Não estranhemos, hoje nos nossos dias nós temos quem é contra, tem quem vira contra, tem quem fala contra, tem quem está sempre contra uma coisa e outra, falando mal de um servo, falando mal da obra, falando mal da coleta, esses são os que estão contados já para a perdição. Pode deixar eles andar quando eles querem, e quanta mentira que vocês já ouviram do povo falar contra servo de Deus, quantas coisas vocês já escutaram falando mal do servo de Deus, você vai fazer quanta? Larga para lá, os que querem falar mal do ministério, deixa que fale, deixa que fale. Sabe o que eu digo? Esses que falam contra os servos de Deus sem dever, se nós devemos, devemos, mas se nós não devemos, fala contra nós, eles estão enchendo uma medida de condenação que Deus preparou para cada um que trabalhar na desobediência.